Foi fácil, é Eu te falei, eu te falei, não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, eu te falei, anuletado a você perdeu sua vez Eu te falei, eu te falei, não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, eu te falei, anuletado a você perdeu sua vez Quem nunca sofreu, meu amor, agora vai sofrer Foi fácil, é, fazer o meu coração de viver, fingir o seu pago em meio Mas você conversou, me chamava de amor, parou em outra cama Mas se encontrou, se lhe te ama, sabendo que eu não ia preocupar Não foi falta de amissão Mas eu te falei, eu te falei, não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, anuletado a você perdeu sua vez Eu te falei, eu te falei, não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, anuletado a você perdeu sua vez Esse é o meu coração de Jesus, galera E eu te falei, anuletado a você perdeu sua vez